Ajoelho, o que é criança? Com essa bola, tô cansado de escutar pra mim Ajoelho, o que é criança? Ninguém não pode, pode, não carrega, faz Mais devagar, se vai ao longe, não vai ao longe Isso sempre eu escutei, em terra de sério, seu moço Tento molho, já sorri, só pensando no pau Aqui nessa sacristia, se conselho fosse bom Não se dava, se mentir, ajoelho, ajoelho Ajoelho, o que é criança? Com essa bola, tô cansado de escutar pra mim Ajoelho, ajoelho, ajoelho Ajoelho, ajoelho, ajoelho Ajoelho, ajoelho, ajoelho